No sábado, a Polícia Militar Ambiental aqui do nosso estado fez o resgate de uma tartaruga verde. Tem a imagem toda gravada com o celular. Foi ali na praia, a ponta do papagaio, em Palhoça. O local é muito gostoso, muito conhecido, né? O animal foi encontrado, estava preso, assim, nas redes de pesca. Essa modalidade é proibida, né? Ainda mais essa fixa, pelo Ibama, desde 99. Aí os policiais removeram a rede, cortaram, tiraram tudo e, claro, salvaram a tartaruguinha. Tchau.